Eita que cajaranada nada Quando a cajaranada caiu, é que cajaranada nada Quando a cajaranada caiu, foi uma confusão Cabra de bala na mão apanhando cajar Eu dei cajar, Maria, ela ficou calada De cajaranada, Carolina, fiquei na lembrança Ela entrou em uma dança só dando pingada Eita que cajaranada nada Eita que cajaranada nada Eita que cajaranada nada Você não viu quando a cajaranada Fala em cajaranada, mas diga quando a cajaranada caiu Você não viu quando a cajaranada caiu É que cajaranada nada Você não viu quando a cajaranada caiu Quando a cajaranada caiu, é que cajaranada nada Boa nada Carolina, vocês vão notar Eu olhei pra ela e disse, baixou pra caixar Debaixo da caixarana foi atrapalhada Me agarrei com Carolina, dei dez um pingada E dançou a noite inteira comigo agarrada Mas dançou no duro, no cão fiz de uma parte Eu não dava de jeito Eita, que caixarana dá nada 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 Você não viu quando a caixar Fale em caixarana, mas diga quando a caixar caiu Você não viu quando a caixarana caiu É que caixarana dá nada Você não viu quando a caixar Fale em caixarana, mas diga quando a caixar caiu Você não viu quando a caixarana caiu É que caixarana dá nada Brasca, irmão! Ô, Toco, bom da fé!